E, manos, aqui quem tá falando com você é o Daniel, tamo aqui pra mais um vídeo, e, galera, tamo aqui porque, eu acredito que seja, o nosso último episódio de Resident Evil 4 Remake, tá? Mano, no último episódio a gente matou o Krauser, e, cara, pelo que eu me lembre agora, né, o que falta é as duas partes da guerra, não sei se agora vai ser dividido em duas ou vai ser uma só, eu não sei, e o Saddler, tá? Tá? Então, vamos lá, vamos dar play e bora, mano, pra, acredito eu, o final do jogo, mano. Capítulo 15. Já estamos no final do jogo, mano. Chega ao topo. Ah, cara, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer munição de 12, beleza. Ah, mais munição eu não consigo fazer, né, vou juntar isso aqui também. Cara, a gente tem bastante vida até, mais ou menos, né, vai, quatro vidas. Aqui não dá pra fazer. É isso aí, mano, vamos assim mesmo. Vamos ver o que vai rolar. Vinha ali. Olha a Ashley. Tá, beleza. Cara, eu nem acredito que a gente tá chegando, que a gente tá no final do jogo já, cara, eu nem acredito, mano. Foi tudo tão rápido essa série, cara, meu Deus, mano. É, mano, pra vender, galera, nada, né, eu já vendi tudo que eu tinha. Ah, turbinar. Cara, cara, vamos usar... Não. Ela tá dando... Nossa, a faca do Crosser é muito mais forte, velho. Quer dizer, ela tá dando o... Ela tá dando o mesmo dano da faca do Leon, né, só que ela dá pra upar muito mais. É, não tem o que fazer. Deixa eu ver aqui, trocar, tem alguma coisa? Eu acho que não tem nada, mano. Eu vou pegar isso aqui. Isso aqui também. E acho que é isso, cara. Deixa eu ver... Ahn... Pra mim, fabricar agora. Fabricar a munição de sniper. Fabricar... Munição de submetralhadora. Dá pra fazer flash. Eu vi aqui que dá pra mim comprar isso aqui. Eu vou comprar tudo isso aqui, galera. Eu não tenho mais com o que gastar. Ah, eu podia ter comprado esse vermelho, né? Enfim. Comprei tudo. E agora eu vou vender. Agora eu vou vender tudo. Dá pra gente dar um upgrade na faca do Crosser aqui. Tá morrendo, hein? Show de bola. Vamos dar um savezinho. E vamos lá, mano. Guerra agora, hein? Acredito eu. Cara, esse jogo tá sensacional, mano. Olha, isso aqui deu pra ver no trailer. Meu Deus, ainda bem que ele demora, cara. Meu Deus. Meu Deus. Pô, louco! Nem ferrando. O que foi isso? Chegou. Chegou o brabo. É Mike o nome dele, se eu não me engano, né? É o Mike, mano. Vambora, cara. Eu sabia que o nome dele era Mike, mano. Só que como... Ai! Isso aqui fazia um tempo. Eu acho que eu não tinha certeza, mas é Mike mesmo. Nossa, toma esse suplex, otário. Ai, cara. Engraçadão você, hein, mano? Eu só vou seguir, eu acho, velho. Eu acho que nem é bom ficar matando eles. Vamos seguir só. Vambora. Vamos usar uma vida? Tem que cuidar pra ficar com vida pro final do jogo agora, né? Pra batalha com o Saddler. Boa. Tinha que esperar mesmo ele abrir o portão pra gente. Pegar essas munições aqui, hein? Obrigado, com licença. Eu vou esperar ele, mano. Nossa, eu não tomei dano. Ah, tá pegando o colexo, né? Real. Pô, mano. Pena com o Mike que morre, cara. Que tristeza, velho. Que tristeza, cara. Mano, eu vou ignorar todos esses inimigos, cara. Eu só vou ir. Ó, pra cá tem item. Sempre bom. E eu lembro dessa parte também. É triste saber o que vai acontecer. É triste saber o que vai acontecer. Vamos lá, acho que dá pra subir por aqui, hein? Será? Não, pior que por aqui não dá pra ir. Tem que dar a volta mesmo. Nossa, que susto. Calma, Mike. Calma. Bom. Legal, hein? Vai ver o Decorri, cara. É legal. Ele vem no soco. Ele vem no soco de vida, mas tá ótimo, assim. Acho que por aqui a gente deve sair dentro daquela casinha lá. Pra ajudar o Mike. Vamos ver. Vamos ver. Exatamente. Erva amarela. Cara, não dá pra mim subir por aqui. Ah, não dá pra mim subir. Acho que é só seguir, então. Ah, que droga, cara. Nossa. Tomei o super combo. Meu Deus, mano. Olha isso. Pera aí, cara. Agora complicou, velho. Nossa, corri pra cima do machado, cara. Nossa, cara. Tô tomando muito dano. Droga, testo. Próximo. Palhaço. Palhaço. Acho que tudo certo. Meu Deus. Nem ferrando, cara. Pera. Pera aí, deixa eu trocar essa mira. Cara, olha as minhas idas. Foi tudo, mano. Tá. Pera aí. Pera aí. Só descer aqui. Pera aí. Pra onde é que eu tenho que ir agora? Eu tenho que descer pra... É a guerra mesmo aqui. É o inferno. Que dá pra abrir. Mas não é pra cá. É aqui pra baixo. Aí, boa. Acabou a ajuda do Mike, velho. Próximo. Ah, cara. Meu Deus, mano. Eu tô concentrado, galera. Que aqui tá meio chato, cara. Porque é muita... É muita matriador atirando. Será que vai ter munição de Magnum? Não, muita PC, tá? Pô, já que eu tava com essa na mão, foi essa mesmo. Calma. Aquele palhaço lá, cara. Toma. Pronto. Deixar de palhaçada aí. Aqui dá pra descer. Deixa eu ver se tem algum item aqui embaixo. Não, não. Era só pra subir mesmo. Aquele outro cara não vai no lugar dele, né? Ah, não. É uma plaga. Show. Agora eu tenho que ir pro outro lado. Só não sei como é que eu vou subir lá, mano. Ah, por aqui. Meu Deus. Meu Deus. Tá, abriu o portão. Ai, mano. Meu Deus. Pera. Palhaçada esse boi aqui, cara. Nossa. Nossa senhora. Foi um super combo que fizeram em mim aqui, hein? Mais alguns itens. Cara, eu vou gastar tanto item aqui que eu esperei com o jogo. Pô, me deixa com os itens da hora lá pra batalha. Deixa eu ver como é que tá aqui, hein, cara. Tá meio complicado. Munição de pistola. Até que a gente tem que fazer munição de 12, que, pô, acabou todas. Aqui dá pra fazer isso aqui. Beleza. E vamos lá, cara. Vou até usar. Minha preocupação é não ter tanta munição pro Saddler, né? Munição e vida também. Será que vai ter mais uma parte da guerra ou eles diminuíram? Ai. Já sei que lugar é, que hora é essa. É diferente, véi. F. Cara É, galera Mike foi de F, cara Ah, tá Eu achei que aqui era o lugar que seguia Eu queria pegar alguns itens primeiro Epitáfio ao pé do penhasco Os ossos de nossos irmãos Descansam em todas as nações O sangue de nossos irmãos Gera todos os alimentos Morremos apenas para renascer Vivemos por toda a eternidade Reinamos absolutos Cannon Settler Cajado da realeza Ai, a gente não tinha encontrado o jogo todo Se não me engano, né E agora a gente encontrou aí para vender Show E agora, mano Se seguir o padrão É a última parte da guerra e o Settler A não ser que esteja direto o Settler, né Mas eu acho difícil Eu acho que vai ter a outra parte da guerra também Vamos ver Os medalhões azuis também O que é isso, cara? Aqui não abre Ah, será que agora não é tipo aquela cadeia lá que tem o último regenerator do jogo? Pode ser que seja, hein Amostra biológica transferência Os reparos foram concluídos sem problemas Já que a instalação foi usada anteriormente para confinamento O trabalho necessário para reforçar a avidação A avidação hermática foi mínimo E desde que não tenhamos problemas com o teste do sistema de resfriamento Planejamos trazer todas as amostras restantes da instalação 1 Todas as amostras foram transferidas com sucesso Entretanto, tivemos um pequeno problema durante O transporte Pois uma amostra ficou violenta Felizmente, o número do acidente foi menor do que o esperado Tenha muito cuidado Recebemos relatos De que as amostras estão começando a adquirir tolerância A baixas temperaturas Quer ver que eu vou abrir isso aqui? O regenerator vai estar aqui dentro Espera, o caminho deve ser para lá Bracelete Ah, eu vendi as joias, né Mas está tudo bem, mano A gente está com as armas todas zupadas Já está nice Vamos lá Agora sim é para cá Aqui vai ter o último regenerator Cara, eu vou ter que matar ele, mano Cara, eu vi um passo Meu Deus Espera, 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 espera E lá vem o Iron Maiden Ah, cara Ah, cara, ele é muito rápido, mano Aí, foi Aí, ele explode e voa espinha, né Cadê aqui agora? Mira normal? Eu acho Bom, que vai ser o último regenerator do jogo, né A não ser que eles tenham colocado mais Nossa, tinha uma cobra ali dentro do negócio Meu Deus Meu Deus Vamos dar no pé Já matei um, tá bom já Não preciso matar outro, não Um já está bom Mas que a gente não está tão bem de item É, galera, talvez Não, eu acho que Na verdade, no original O mercador é depois, né Não seria agora Mas eu acho que esse aqui talvez seja o último do jogo, cara Vender o cajado Ah, eu tenho Eu tenho uma joia Então dá para mim fazer a boa aqui, ó Para combinar Beleza Vender Aqui, ó Aqui, aqui E vender esse rubi também Ó, faca do Krauser, ó Dá para a gente reparar a faca Colocar um pouco o dano dela Melhorar 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 é complicado, né E é isso aí, véi Deixa eu carregar Ah, cara Ele tem spray Vamos dar um savezinho E vamos lá, galera Acho que agora vai ser a última parte da guerra Vamos lá, então, gente Eu dei um cortezinho O cachorro aqui do vizinho estava latindo Eu dei um corte para não pegar Se ele começar a latir de novo, é a vida Não tem o que fazer, tá Vamos lá, então Ah, cara Vai ter essa desgraça aqui agora, mano Eu não estava nem olhando Porcaria desse bicho, cara Nossa Ah, eu morriu Ai, morriu Tá, dá para mim subir aqui Vamos lá Acho um cara do meu lado, cara Cara Cara, questão de munição de sniper Eu consigo fazer um pouco É, mas é isso aí Beleza Beleza Tem um negócio piscando ali dentro Eu acho que é É o ganado com arma de choque, né Com aquele bastão elétrico, no caso E lá, véi Cara, com as armas tão tonadas assim O dano é absurdo, véi Só para ele chegar um pouco mais perto Meu Deus, que susto, mano O cara já estava em cima Ah, espera aí Vou ter que fazer Passar muito, cara Não podia deixar passar Então tem que passar lá na frente, né Então vou ter que achar o lugar Para desativar aquele laser ali Acabou a munição de SMG Impressionante, cara Ah, tu tá aí dentro, cara Nossa, que cara chato, mano Nossa, vim o 3 Tá, deixa eu ver o que tem aqui dentro antes Munição de 12 Mais munição Nossa, véi Ah, sai de brincadeira, véi Vou ter que usar a vida Vou usar o peixe Morreu Tá Isso aqui é atalho? Ele só sabe direto, tá Então Eu não sei se eu deixei alguma coisa ali em cima Mas eu quero ver primeiro aqui, né Que deve ter mais item E como eu tô meio Meio lascado de item Não sei se vai ser o suficiente Acredito que vai Mas é bom dar uma olhada Pólvora Beleza, cara Eu acho que tá de boa Opa Tessetas Cara, tem um Ah, eu ia falar Tem um barulhão ali do lado Olha lá, ó Um cabeça de De boi lá Não sei se eu não Se ele ativa depois Não sei, mas eu não vou atirar nele, né Porque se ele não ativar Daí eu não vou gastar munição à toa Ah, mas é lá É lá mesmo Porque ali eu tô vendo a porta Nem a cabeça de bode É um JJ Agora que eu fui me ligar, cara Porque o JJ tá diferente, né Ele, cara Pra vocês verem Ele tava na porta Esperando aqui Pô, não tomou stun Aí Desligar isso aqui Ah, Deus, amigo A gente se vê outro dia, cara Vem Meu Deus, não morreu Ai Cara Eu tenho mais granada Putz, mano Eles se separaram todos bem na hora, cara Pra essa daí vai ter que ser uma flash Só que eu não tenho, né Ai, eu não tenho flash Dá pra fazer? Dá Porque essa plaga aí Eu não vou matar na bala Nem ferrando, cara Ah, não acredito, cara Tá Tá, agora acho que foi todos É, mano Munição A gente tá bem Mas não tá 100% não, hein Será que agora É a boss fight final, mano? Eu ativei Não sei pra que Mas ativei Nada aqui Nada aqui Vamos ver se tá tudo certo Aqui nos itens Ahn Não vou usar Nenhuma cura ainda Eu vou esperar, tá Ahn Deixa eu ver, mano Dá pra mim fazer Munição de magno Não dá pra fazer, cara Vai ser munição de Submetralhadora Vamos lá Vá atrás da Ashley Cara, que lugar Sinistro, tá Ahn Ai, Adam Meu Deus Que lugar Da hora, cara Que lugar Da hora E sinistro Você veio Minha criança É o que Você quer Eu só quero Partilhar Esse dom Com o máximo De pessoas Um desejo Humilde Não acha? Veja Estamos todos Interligados Pelo corpo Sagrado E agora Sua carne Seus ossos Até seus pensamentos Já são Parte de nós Besteira Por que Rejeita Serenidade Quando só Precisa aceitar Esse sacro dom Assim Como é Sadler Assim Chegou a hora Para o Cordeiro Se unir à aliança Ah, que ele seja Abençoado E receba tua doce Misericórdia Exultem-nos E que assim seja Aida Abraba Vai Cara A gente tinha uma missão De quebrar um quadro Naquela sala Mas eu não vi esse quadro Acho que eu deixei ele passar Sem querer Eu acho que eu deixei o quadro Passar sem querer Mas era um quadro Para quebrar E era uma missão Daquelas Do mercador Para ganhar umas espinelas Então não faz tanta diferença Laboratório do Luiz Cara Que massa Calma ali Estamos quase chegando Cara Isso ficou muito bom Tá Esses flashes E tal Ficou tudo muito bom Nossa Tem Meu Deus Meu Deus Bora Bora Leon Tá quase lá Cara A chave do Luiz A fala que ele diz No começo do jogo Humano Meu Deus Gato Vai você Primeira Sem chance Já falei Você vai pra casa É o único jeito Oi Jeff Olha ela Voltando ao normal Ih Aí Fedeu No original Não acontece isso não Cara E agora Mano Será que a Eda Meu Deus Vamos lá Galera Finaleira do jogo Cara Vamos dar um save Aqui E vamos nessa Vem Será que a Eda Vai salvar o Leon Agora Vamos ver Ou a Ashley Acordei E salvou ele Foi a Ashley Pera aí Achei que você fosse morrer Você fez isso Fiz É Fiz isso Consegue levantar É o mapa Que isso Leon Que isso Leon Então Tudo isso aqui Removeu os parasitas Foi o Lu Pois é Estamos vivos Graças a ele Já dormi em lugares mais desconfortáveis E aqui Surpreendente que tenha até ligado Pois é Vamos lá gente Acho que agora Mano É a última batalha Foto do grupo Equipe dos sonhos do laboratório 6 Do laboratório 6 da Europa Aí O que tem aqui Métodos de extração de las plagas Há duas maneiras de erradicar las plagas Injeção de antigeno e cirurgia Se o parasita não tiver entrado em incubação Ele pode ser tratado com a administração direta do antígeno ao corpo Mas se a incubação já estiver Já estiver começando Não há muito a se fazer Além de retardar o crescimento Com a cirurgia A plaga pode atacar Não Pode ser atacada E eliminada Usando um comprimento de onda específico de radiação Mas isso também tem seus riscos Se o parasita tiver se fixado ao sistema nervoso do hospedeiro Este passará por dores pungentes E não há uma anestesia eficaz para esse tipo de procedimento A remoção cirúrgica traz riscos consideráveis Mesmo antes de o parasita estar totalmente desenvolvido Uma vez que tenha sido desenvolvido por completo É tarde demais A remoção do parasita mataria o hospedeiro Mas considerando o que aconteceria com ele A morte pode ser encarada como dádiva Munição Spray Beleza, cara Bora lá, gente Rancor de Cedular Não se engane achando que Las Plagas São apenas ferramentas para criar uma arma biológica Para criar armas biológicas potentes Seu valor real está Está na habilidade de controle Independente da habilidade do indivíduo Uma única injeção transforma qualquer um em um servo fiel Para que usar espiões Se você pode transformar o inimigo De ontem no aliado de hoje Controlar um único agente interno Pode devastar uma organização inteira Ou até mesmo um país A produção em massa da espécie superior já é possível Demos poder ao Cedular Seus próximos passos estão bem claros Imagine só se Cedular tivesse todo esse controle Seis bilhões de servos Leais sob seu comando total Não haveria oposição nem guerra Talvez pela primeira vez Na história humana O mundo conheceria a paz Mas sei como Cedular e seus outros Oprimem o povo dessa ilha gerações Sei como ele os trata Isso não é jeito de viver E por causa disso Não vou deixar isso acontecer Até rimou ali, né, mano? O âmbar A amostra que comecei a chamar de âmbar Estava esquecendo no depósito Juntando poeira Antigamente tínhamos diversas espécies Para realizar experimentos Então faz sentido que essa tenha sido subestimada Na verdade eu só levei Eu só levei De volta para o meu laboratório Por causa de seu formato peculiar Depois de uma análise básica Mudei de ideia O âmbar possui uma característica muito singular Apesar de pequeno E de estar em estado suspenso Ele contém os mesmos órgãos Encontrados na espécie dominante Encontrado apenas no próprio Cedular Quando totalmente desenvolvido O âmbar pode se equipar Ou até superar o poder de Cedular Infelizmente O âmbar foi confiscado por Cedular Antes que minha pesquisa pudesse progredir Ainda mais Talvez ele suspeite de mim Preciso conseguir aquela amostra de novo E fugir Para continuar minha pesquisa em outro lugar É o único jeito de combater Cedular É claro Acho que também não posso confiar Nesse grupo de fora Mas já cheguei até aqui Tomara que eu consiga usar minha lábia Para escapar dessa também O mundo depende disso Mais coisa que sumiu aí, né? E aqui desse lado tem o quê? E-mails Assuntos Assunto Sobre nosso acordo De Luiz Coletei os dados Da pesquisa que você queria Encontre-me na hora E no lugar definidos Para deixar claro Você vai me tirar daqui De qualquer jeito Se eu te levar o material Certo? Assunto Sobre nosso acordo De Edo Wong Espero que você não tenha se esquecido E se esquecido do âmbar Sem ele Os dados são inúteis Seria uma pena Desperdiçar Desperdiçar o seu lugar Então me faça Então não me faça voltar De mãos vazias Acho que você ainda se lembra Da senha De luz Relaxa que eu não esqueci E não se preocupe com o âmbar Eu me viro Será que você pode Pode pegar um maço De cigarro Para mim no caminho Qualquer marca serve Tá, eu acho que não esqueci De olhar nada aqui, né Acho que não Vamos nessa então Vem Aqui agora A gente consegue Voltar, né É, não dá pra voltar mais Tá, é isso Vamos mandar a Ashley subir E vamos lá Doro nas costas já, mano Mas vamos lá Tamo no final Ô, tadinha da Ashley, cara Todas as armas carregadas Padrão Munição de sniper Setas Recursos Eu consigo fazer Ok de munição Com esses recursos aqui Munição de 12 Aqui dá pra fazer mais? Não, não dá Ah, olha aí, ó Cara, eu não sei Que quadro É Eu achei que era isso aí Mas Não sei, galera Que quadro é Só vamos prosseguir Ah, vamos ver Se agora eu consigo Encontrar, então Pô, eu achando Que ia ser um momento De paz Morreu também Será que é isso aqui? Capítulo final dos iluminados Louvados sejam os insetos sagrados O paraíso na terra foi prometido Não foi prometido Homem, mulher ou criança O amor dele não discrimina Fera, peixe ou pássaro Todas as criaturas serão igualmente abençoadas Louvados sejam os insetos sagrados Somos os humildes cérebros de Deus Sua sabedoria superará qualquer montanha Sua onipotência cruzará nosso oceano A luz do paraíso Mora em todas as coisas Que nossos corpos sejam a terra fértil Louvados sejam os insetos sagrados Ah, não Não voltou, não Louvados sejam os insetos sagrados Somos o seu rebanho E o pastor nos guiará Nossas preces Serão cantadas por todo o mundo Elas serão ouvidas por todos E haverá, enfim Mais de nós Mais de nós Que estrelas no céu Só ouvir daqui Osmond Pingente dos iluminados Monólito original Nas profundezas das terras do castelo Encontrei minha fé Ó, contemplem os vestígios divinos Deixados neste mundo Tudo começa aqui Adam Seddler Cara, eu não sei que quadro, mano Só vou dar um tiro aqui Vou dar um tiro aqui Se foi, foi Se não foi, eu não sei E agora, cara? Pra onde é que eu vou? Ah, não sei pra onde ir, cara Será que é voltando? Tinha um caminho pra lá E eu não fui nele Acho que pra cá Era só pra dar uma lida É, o caminho era pra cá Aparenta ser uma Uma porta de final boss, hein? Parece que dá pra explodir isso aqui Enfim Ó o silêncio, mano Suspense pro final do jogo Ah É o suspense aí, ó Olha o suspense Esse bicho é uma desgraça, cara Ó, tem um mercador ali na frente, hein? É, é o mercante E a boss fight final, cara É isso Lingótia de ouro Vamos falar com o mercador É isso, cara Tem alguma coisa pra gente fundir aqui? Nada Agora eu vou vender tudo separado Chave do luz Pingente Lingótia de ouro E alexandrita Faca do Krauser Vamos reparar Vamos reparar o colete também Vida ele tem? Ele tem spray Vamos comprar Melhor estar bem Melhor estar bem precavido Pra trocar Não tenho mais nada Ah, deixa eu ver aqui É melhor dar um jeito Ó Foi o que ele falou na hora do El Gigante, né? Tá bom, cara Eu acho que eu vou comprar Isso aqui Vou fazer o que der aqui De item agora Munição de 12 Munição de pistola E aqui não dá pra fazer mais nada, né? Mas eu vou deixar aí E, cara Galera Agora a questão de upgrades Vamos ver o que dá pra gente dar upgrade por último aqui, mano Eu acho que é Striker, né? Talvez na velocidade de recarga Aí, mano Torramos o dinheiro inteiro Carregar 12 Ah, vou usar o spray Vamos salvar E vamos nessa Pro último boss do game Bora mandar esse Saddler de base, cara O que? O que que é pra olhar? O que que é pra olhar? Vai Não tem nada Ah, tá Nossa, agora Aqui tá um lagzinho Agora parou Final, galera Dangere Tá Trata Não. Seca Vá Não. 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 A brava! Nossa, mano! Pô, esse final tá dando umas lagadas bem chata, cara. Nossa, o lugar é bem grande, cara. E ele é gigantesco também. Ah, não dá pra dar facada! Caiu, agora ele caiu, agora ele caiu. Vou usar as granadas, vamos ver se vai funcionar igual no original. Funcionou nada, nem tomou dano. Mas eu vou jogar outra, cara. Meu Deus, cara. O olho é inquebrável. Cara, é muito dano pra quebrar esse olho dele, hein. Ah, vou usar uma erva. Ah, mano. E dá muito dano, tá? Caiu. Eu tô com a Magnum aqui também. Eu vou tentar atirar no olho dele na próxima. Com a Magnum. Cadê, cadê? Nossa. Ah, meu Deus! Caraca, velho, ele tá bem difícil, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Vou usar essa granada aqui, que é a mais forte. Vamos ver se adianta alguma coisa. Não adiantou nada. Vou subir de volta. Aquele Lee quebrou, né? Ah, cara. Ah, cara. Tá complicado de acertar, hein. Aquele olho lá atrás, lá. Acertei. Pegar a Magnum. Cara, deve ter dado dano. Nossa. Caiu em cima, mano. Insano essa boss fight, cara. Acabou bala, pera. Ah, é o corridão dele. Hum. Esse corridão. Levando a facada agora. Ele não caiu. Um forasteiro. Peraí, mano. Peraí, eu vou usar aquela vida. Meu Deus, ele não para. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Não caiu. Ele atordoou um pouco, mas não deu para dar uma facada. Nossa. Cara, olha a risada dele, velho. Ai. Quase pega. Cara, o problema é que agora é nesses olhos de trás, né, mano? Não é... Ele não dá muita abertura para acertar. Agora foi. Vou na facada. Não sei se a Magnum funcionou. Vou na facada. Opa. Opa. Tem que ter a bazuca, cara. Ah, será que não vai ter a bazuca, velho? Acho que não vai. Calma, não morreu ainda. Isso aí é novo. E agora? Eita, desgraça. Finalmente, visualou a sua altura, Sadler. Um monstro completo. Mas, vou ter que terminar o nosso jogo. O problema não sou eu. É você. Cara, eu acho que eu tenho que atirar lá. Sei lá, eu vou usar a Magnum. Não sei se eu tenho que atirar lá, mas eu vou atirar. Meu Deus, cara. A Rocket Launcher. Lança foguetes especial. Toma. Que insano. Que insano. Que insano. Que insano. Que insano. Na moça do âmbar Não se preocupe, eu vou cuidar bem dele A carona chegou Você vem? Acho que a gente sabe muito bem É aqui que a gente se separa Entendi É melhor se apressar Gracinha Até a próxima, Leon Leon! Mano do céu Essa batalha ficou muito, muito louca Muito louca essa batalha Vamos dar um savezinho aqui E bora Muito louca a batalha final O cara ficou muito melhor Muito melhor do que no original Até o tempo ali, cara O chaveiro na chave Brincadeira, cara Caraca, mano Olha lá Não são nada Agora que o mestre supõe Pra eles acabou Final era melhorada também Muito mais da hora Vambora Vambora Caraca, mano Porra Que foda, velho Ai Ai, ai, ai Calma Caraca Que da hora, mano Segura, Ashley Nossa, mano Nossa, mano Ai Meu Deus Que susto Caralho, mano Cara, isso aqui tá muito bom, mano Ai, ai, ai Raspou o cabelo ali, hein Você tá bem? Ai, sei lá Isso foi insano Missão com medo, né? Missão cumprida Quando tiver em casa Obrigada por me salvar Não há de quê Sabe, posso te elogiar pro meu pai Te pôr pra ser meu guarda-costas Se te interessar Você não precisa de mim Já provou que sabe se virá Mas uma aula de segurança com faca Eu cairia aqui Bem Vamo pra casa Condorun? Ninho pra Condorun Tá me ouvindo? Responda Eu disse responda Isso tá ligado? Leon Leon, vocês estão bem? Cadê vocês? Responde Ai, mano Caralho, velho Caralho, foi mal, galera Na moral, velho Caralho, mano Mano Foi mal, na moral, mano Cara Esse jogo, velho Fez parte da minha vida, cara Sabe? Foi o... O primeiro Resident Evil Que eu joguei Tá? Foi o jogo... Mano O jogo que eu comecei meu canal, cara E se eu não fosse ele Eu não estaria aqui hoje, mano Então assim, mano Vê esse remake, cara Agora eu não sei o que falar, velho Assim, mano É o jogo da minha vida Resident Evil 4 Todo mundo sabe disso Claro que eu gosto muito dos outros Resident Evil Mano Não vou diminuir nenhum Assim, dizer que é Enfim, mano Mas, cara Vocês sabem O que é o começar o meu canal Tem muita gente que foi assim também Que começou junto comigo Cara Começar o canal com um jogo de 2005 Que é um jogo muito amado Por muita gente E, cara Olha isso, mano Olha esse remake, cara Olha esse remake Tá? Olha esse remake, mano Pra quem percebeu A gente não teve a batalha com o U3 Então, aparentemente O U3 foi cortado do jogo Ai, mano Me transfere Eu obtive o âmbar Excelente Olha o Esker Só uma pergunta O que você planeja fazer com isso? Eu não pago você Pra fazer perguntas Você só precisa saber Que um novo dia está raiando Uma centena dará a vida Para que um Possa viver Eu Estou acelerando essa mudança Então Estamos falando de milhões de baixas Bilhões Que ambicioso Vamos mudar a rota Agora Caramba Parabéns, velho Meu Deus Mano Escuta essa música, cara Parabéns pra Capcom Cara Pelo remake perfeito Parabéns pra Capcom Como eu falei Vocês viram Que eles tiraram o U3 Assim Eu não acho que precisavam Ter tirado Eu acho que não precisava Ter tirado o U3 Eu acho que eles poderiam Ter deixado ele Eu acho que eles poderiam Ter deixado o U3 Mas Assim, mano Tiraram Tudo bem Mas foi o único corte Do jogo, né Se eu não me engano Eu tenho que jogar de novo Ver de novo e tal Mas eu acho que foi o único corte Do jogo E o resto, mano Foi a perfeição, cara Mano O O castelo, mano Estendido Muito legal Todos os mesmos puzzles Todas as mesmas áreas do jogo Áreas extras A gente passa por alguns locais E A gente vem pelo outro lado Mano Lindo, lindo Perfeito Cara O jogo da minha vida, mano Caralho, mano Perfeito, mano Eu não quero pular Essa música, cara Agora acho que eu posso Colocar a mão A Clube de volta, mano Nossa, cara Mano, eu não quero chorar de novo Não quero chorar de novo, cara Mano Esse jogo é a perfeição, cara Tô muito, muito, muito Feliz pelo remake Eu fico muito triste, mano Pela galera Do Resident Evil 3, né Porque, cara O Resident Evil 2 Foi um remake Muito bom Muito bom E os fãs de Resident Evil 2 Tiveram o que Tipo o que queriam, né Tiveram o remake perfeito O Resident Evil 3, mano Infelizmente Não foi um remake perfeito Foi Nossa, mano Ele é um jogo bom Só que todos os cortes Que o jogo teve Não dá, sabe E o Resident Evil 4, cara Que jogo perfeito O remake, mano É uma coisa, cara Que eles conseguiram Entregar Muito mais Do que o Resident Evil 4 Original, cara Muito mais, cara Meu Deus, mano Que jogo perfeito, cara Galera Lembrando pra vocês Eu vou estar jogando Todo dia em live Aqui no canal, tá Então Mano Cola no canal Vai estar sempre live De Resident Evil 4 Remake Às vezes a gente pode Fazer uma livezinha Do R4 original Pra gente Dar uma jogadinha Mas, mano O remake agora Vai ser 100% Utilizado E assim, cara Vamos jogar mais remake Eu tô pensando, galera Também Fazer série no profissional Que eu acho que vai ter O profissional, né No intenso O profissional, enfim E é isso aí, cara Galera Galera, eu vou pular isso aqui Tá Vamos ver se vai rolar Alguma coisa Ó, tem uma cutscene, né Ai, cara É isso aí, galera Tempo total de jogo 12 horas Tá Então, assim Vocês estão vendo O jogo não é tão longo 12 horas Tá, mano Nice Show de bola demais Tá Galera Vamos ver aqui Se eu dar espaço O que vai acontecer Ao carregar os dados Salvos da história principal De uma De uma jogada concluída Você poderá herdar Os dados E iniciar o novo jogo Você poderá comprar Armas novas do mercador Mas não conseguirá Atingir nota S Mais Vamos dar um save aqui Caraca, mano Caraca, mano Mudou até a tela Velho Mano, mudou Ficou a tela do original Cara Mano, mudou a tela Ficou a tela Inicial do original Não, mano Meu Deus Cara Por essa Eu não esperava Juro, mano Traje desbloqueado Meu Deus Velho Modo profissional Desbloqueado Você pode escolher o modo Ou carregar dados Salvos De uma jogada concluída Ou iniciar um novo jogo Então é isso aí, mano A gente destravou os trajes, né Do Leon Mafioso e tal Ó a música Tela de loading Do jogo original Galera Então é isso, tá, mano Cara Eu não sei como é que a série Tá indo Feedback Porque Eu gravei tudo A série do jogo Seguidona assim Mas galera De coração mesmo, mano Eu espero muito Que vocês tenham Curtido a série Inteira Que vocês tenham Se emocionado Com o jogo Tanto quanto eu Que vocês tenham Amado o jogo Tanto quanto eu Tá E é isso aí, gente A gente se vê Numa próxima Tá Lembrando mais uma vez Que tem live todos os dias Aqui no canal Jogando Resident Evil 4 Remake Então Chega no canal Bora jogar na live Trocar uma ideia E é isso aí, tá É nóis, gente Até o próximo vídeo Próxima live Um abraço pra vocês Tamo junto Mais uma vez Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nada Bora tentar bater Uns 30k de inscritos Esse ano Que é a minha meta, tá E a gente se vê no próximo, galera Valeu, tamo junto Até o próximo E é nóis, galera Tamo junto E valeu pelo apoio de sempre Caraca, mano Que jogo perfeito, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau